E aí amigos do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do DMC Dev My Cry 2013. Então vamos lá, continuando detonado né, agora é o vídeo de número 14, a missão 14. Então vamos lá, a última dança, essa missão é só um boss né, que é a mulher do mundos aí, se liga na transformação da garota, as aparências enganam. Estamos chegando ao fim do detonado, quase né, falta mais umas 4 missões, 4 ou 5. E, missão 14, essa missão aqui vai ser bem rapidinha, é só matar esse, aliás, matar não, derrotar né, a gente não chega a matar. Mas já deu pra ver os pontos fracos ali né, aqui a gente tem que ficar batendo nessa parte ali, mas sempre com arma, ô caralho. Arma angelical hein galera. Olha minha filha da puta meu. Dá uma batida, escapa. Porra, porra, tô apertando errado o total. Ah, tá bom. Ó, ô caramba viu. Apertei errado cara. Toma cuidado que ela vai tipo, dar esse soco no chão. E vai vir tipo umas ondas assim. Cuidado pra não pegar, só pulando hein. Aqui é a mesma coisa pessoal. Azul, aja, é... Partes, partes azuis é arma angelical. E partes vermelhas, aí a gente tem que usar armas demoníacas. Pelo caralho, tá foda hein meu. Pra bater no lado dele é mais fácil. O ruim é quando bate de frente, que ele dá esse soco. Ele não né, ela. Eu tô tomando muito... Muito dano hein. Pronto, agora ela vai aparecer. Ou não. Ou ainda não. Espera dar o soco e a gente volta e bate. Aí eu fui demais. Pronto, agora ela vai aparecer na barriga desse bicho doido aí. A gente puxa com uma arma demoníaca. Aliás, com o chicote do capeta. Dá uma voadora ali, estilo Sub-Zero. E vamos usar o machado hein pessoal, que dá mais dano. Apesar de ser lento né. É mais rápido ó. Pronto, ali ó. Tem outro ponto fraco que a gente vai ter que usar o chicote do capeta, do demônio. Pra poder aparecer aquele ponto azul e a gente poder bater com uma arma angelical. Então vamos lá novamente. Ó. Ô caramba! Filho de uma puta! Ó. Tchau! Outra coisa! Ô cara, as vezes eu fico... Eu fico... Vamos dar uma movimentada aqui. Puxar ele pra cá. Vem comigo, coisa feia. Eu fico exagerando nas batidas ali, mano. Não pode exagerar muito porque... Ele dá um contra-golpe, mano. Ó. Tá vendo? Sai! Puta, agora ele ficou doido. Caralho, nem quando eu matei ele fez isso. Não! Hummm, tá teimosa então? Oito! Não adianta, não dá pra gente ficar exagerando ali nas batidas, senão ele vai acabar batendo na gente. Puta! Cara, deixa eu usar um item aqui. E senão... Caso é car, né? O esquema é bem simples, pessoal. O problema é esse suco que ele... Não fica a dano, entendeu? Boa! Vem comigo! Faltou pouco, hein? Muito pouco. O cara vai puxar ela pra dentro de novo. Você tá chato, hein, filha? Ah, mentira que pegou, velho. Mentira. Nossa, caralho. Puta que pariu, mano. Nossa. Nossa. Pula pro outro lado, caralho. Vem comigo. Vem comigo, baby. Coisa feia. Agora eu te mando... Agora eu mando você pro inferno, não é possível. Pronto. Caramba, matei ele... Ela, né? Bem mais rápido do que eu matei quando eu tava jogando normal. Quando eu terminei o jogo pela primeira vez. Ah, eu mandava pra inferno essa desgraça aí, velho. Você é louco. Aí. Só que ela tem uma coisa que é muito preciosa, entendeu? Que é o filho dela, que é o filho do Mundus, né? Então ele vai fazer tipo uma jogada de querer trocar a Cat pelo filho dele, né? Tipo um acordo mesmo. Como sempre aí de costume nos vídeos, né, pessoal? Muito obrigado pela força no detonado aí, com um like favorito aí. Sempre pra ajudar na divulgação, hein? Muito obrigado mesmo, de coração. E aqui chega o final da missão 14. Bem rápida, né? É só um boss. E não é difícil, é bem facinho. O esqueminha é bem tranquilo. Quando eu joguei eu tirei D nessa porra aqui, porque eu fiquei mó tempão pra matar e... Eu não sabia o esquema. Mas é isso aí. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo aí. Peço pra vocês humildemente que deixem um like e um favorito pra ajudar na divulgação. É muito importante. E até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço, hein? Falou! Um grande abraço, hein?